Só a linguada concentrada no grelho dessa nofinha Quando eu tiro ela pede e bota Quando eu boto ela pede e tira Eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina Eu vou botar, ah, ah, ah Eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina Eu vou botar, ah, ah, ah Eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina Eu vou botar, ah, ah, ah Quer vir pra treta, quer vir pra treta Com os cria da boca que dá condição Amor na postura e na cintura quadrada Aqui do malvado Então vai no chão, no chão, no chão Só a linguada concentrada no grelho dessa nofinha Só a linguada concentrada no grelho dessa nofinha Quando eu tiro ela pede e bota Quando eu boto ela pede e tira Eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina Eu vou botar, eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina Eu vou botar, eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina Eu vou botar, quer vir pra treta com os cria da boca Que dá condição Camo na postura e na cintura quadrada aqui do malvador Então vai no chão, do chão, do chão, do chão Então vai no chão, do chão, do chão, do chão Grava essa porra logo DJ Tio Dark porra DJ Tio Dark visão piranha Aí pega a referência mas não copia o tema não filha da puta É o Tio Dark porra